Eu sou a Jaqueline, agradeço a todos a presença de vocês aqui, agradeço a Eliane ter aceito o nosso convite, fiquei muito feliz. Eu sou coordenadora do Núcleo, coordeno com a ajuda das meninas, da Marlene, da Cris, da Fran, da Lia, e hoje é um dia muito especial para nós. Muito obrigada por todos estarem aqui presentes. Eu vou ficar no auxílio, mas quem vai mediar a nossa conversa hoje vai ser a Marlene, uma das nossas colaboradoras do grupo. Vou fazer a apresentação aqui da Marlene. A Marlene é psicóloga, especialista em sexualidade humana, psicanalista em formação pela APQ. Ela é membro de um grupo de estudo sobre psicanálise americana também na APQP, é membro do nosso grupo aqui do Instituto Horizonte, e membro do coletivo Negro Gira. Então, agora, vou passar a palavra para a Marlene, que seja uma boa noite para nós de discussão, que a gente aprenda bastante com essas discussões, e muito obrigada a todos. Qualquer coisa, Marlene, é só me chamar. A palavra está contigo. Obrigada, Jaque. Realmente é uma honra estar aqui hoje. Principalmente para mim, que estou começando nessas questões de tecnologias, e escutar a Eliane falando, estar aqui com vocês, estar no grupo de negritude estudando, onde eu fui muito bem acolhida. E esperamos que chegue mais gente para discutir conosco. Eu vou fazer uma breve apresentação de por onde a gente vai caminhar, a partir da proposta de Lélia Gonzalez, de onde a Eliane irá nos falar. Eu vou fazer uma breve apresentação da Lélia e da Eliane também. Lélia Gonzalez, filha de índia analfabeta e pai de negro operário, décima sétima filha de uma prole de 18 filhos. Por estar nessa posição, acabou tendo um olhar diferenciado. Ao contrário dos irmãos que estudaram, Lélia completou o estudo formal. Os irmãos estudaram só até o quarto ano primário. Lélia completou o estudo formal. Passou pelo processo de embarquecimento e rejeitou a sua condição de negra. Na faculdade, fez filosofia e história. E então começaram questionamentos. Casou-se com um homem branco. E quando o marido branco faleceu, Lélia casou-se novamente. Após um processo de análise, passou a aceitar as suas raízes. Começou a sua militância política, engajou-se em movimentos de defesa dos negros e principalmente das mulheres. Viajou por diversos países, difundindo seus ideais. Foi candidata a deputado federal, mas ficou em suplência. A escrita de Lélia é uma mescla de uma linguagem erudita e coloquial. Falando assim da originalidade do seu pensamento. Pode-se ver o esforço de Lélia em refletir sobre as formas de dominação e resistência brasileira. Pois a autora não faz uso apenas da literatura brasileira. Busca também refletir como outras pensadoras e pensadores de países africanos, Estados Unidos, Europa, América Latina e Caribe. Sobre Eliane Márcio. Poeta, escritora, discanalista e tradutora. Publicou os poemários O Poço das Marianas da Escola de Poesia em 2021. E se alguém, O Pano, que foi prêmio a senhorianos na categoria Poema, Escola de Poesia também, 2016. Relicário, Grupo Cero, 2009. E as traduções, Pregão de Mori Morena, da poeta afro-uruguaia Virginia Brindes de Salas, figura de linguagem, 2021. Cabeças de Efe, da poeta afro-cubana Georgina Herrera, pela Orissum Oro, 2021. E o Trágico em Psicanálise, da psicanalista argentina, Marcela Villaveja, pela Psicolibro, 2012. Mantenho uma coluna quinzenal sobre a cultura e sociedade no jornal Zero Hora. Tem poemas publicadas nas revistas norte-americanas, Tecomum, número 20, e Prairie, volume 95. e nas revistas brasileiras, Cult e Piauí, entre outras. Coordena a Escola de Poesia, coordena a editora Escola de Poesia, o selo Orissum Oro, que visa a tradução e a publicação de livros de mulheres poetas americanas no Brasil. É docente na Preculto Porto Alegre, psicanálise e poesia, onde também coedita a revista de psicanálise e cultura Ana O. Trabalhou como roteirista, produtora executiva e diretora do documentário Roli Toinka, a Forja de Ogun, e colaborou com poemas para o espetáculo de dança Zambaracutu, do Canoas Coletivo de Dança, entre outros trabalhos multimídia. Nascida em Santana do Livramento, na fronteira entre Brasil e Uruguai, graduou-se em Pedagogia e Direito, é mestre em Direito Público, especialista em Constituição, Política e Economia, além de trabalhar como auditora pública externa do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Estamos contigo, Eliane. O microfone está desligado, Eliane. Então, se vocês estão comigo, eu estou com vocês. Boa noite. É uma grande alegria participar desta quinta psicanalítica promovida pelo Instituto de Ensino Horizontes, especialmente a convite do Núcleo de Intelectuais da Negritude, a quem eu especialmente agradeço, então, no nome de Marlene Teresinha Luz de Souza e da Jaqueline Batista. Agradeço também a Renata Vives, que eu conheci agora. O grupo me provocou me propondo esse tema, a epistemologia de Lélia Gonzales nas figuras da mulata, da doméstica e da mãe preta. Mas, antes, eu preciso dizer que eu divido a coordenação do selo Orissum Oro com a professora de literatura Michelle Sguet, que está aqui conosco, e dividi também a direção e a produção executiva do filme Wally Schoenka, A Forja de Ogum, com o professor Adriano Migliavaca, que também está aqui conosco. Então, eu vou fazer como Lélia Gonzales gostaria. Eu vou partir de Lélia para, com ela, discordar das conclusões ou da conclusão a que ela chega neste ensaio Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira. Então, eu parto de alguns pontos da teorização de Lélia expostos neste ensaio. Eu vou tomar um outro caminho, porque Lélia chega à conclusão neste ensaio que existe apenas uma e única mãe na cultura americana e esta mãe é a mãe preta. Contudo, eu vou tomar esta afirmação de Lélia como como o imperativo categórico da mefricanidade. O imperativo categórico concebido como uma ordem do supereu. Age como se mãe ou tua mãe fosse uma só. Então, eu já dei uma voltinha nesta frase de Lélia como ela mesma fez e fazia com as várias frases que ela colhia desse dessa cultura brasileira. Mas é importante destacar que, embora não cite expressamente nesse texto, a Lélia se vale de vários e vários conceitos freudianos, ela constrói a sua teoria a partir de conceitos tais como neurose, desejo, culpabilidade, denegação e inconsciente. Inconsciente ela não usa como tal, mas ela o denomina como memória de um saber insabido. e ela também se assenta sobre conceitos lacanianos, tais como o conceito de significante e o conceito de traço unário ou significante primordial. Todos esses conceitos ela articula tendo ouvido a mucama desdobrada na mulata e na doméstica. Assim como mais ou menos no mundo não-amefricano a cinderela se desdobra em princesa e borralheira. então a partir desses pressupostos Lélia conclui que a mãe preta ao exercer a função materna passou todos os valores que lhe diziam respeito para a criança brasileira. tal criança não seria um menino branco ou uma menina branca ou um menino negro ou indígena ou indígena não. Tal criança seria a cultura brasileira com sua língua o preto guês. A função materna continua Lélia diz respeito à transmissão da linguagem esse grande outro lacaniano e graças a ela a cultura ingressa em nós porque nos nossos inícios somos passivos com relação a esse mundo da linguagem não somos nós que ingressamos nesse mundo no movimento ativo mas esse mundo que ingressa em nós e por Lélia em razão dessa mãe preta então essa cultura ingressa em nós porque exatamente diz ela exatamente é a mãe mãe preta quem nomeia o pai quem diz isso é a Lélia quem nomeia o pai sendo assim a mãe preta seria a mãe e única mãe vamos voltar para essa afirmação da Lélia pessoal é a mãe preta quem nomeia o pai quem é este pai de quem fala a psicanálise por Freud e Lacan pai é um homem uma estrutura física muscular um corpo não pai não é um corpo pai é um nome é uma ausência há um ditado popular que diz filhos das minhas filhas meus netos serão filhos dos meus filhos serão ou não por que isto porque esse nome de pai ou esses nomes de pais Lacan vai atualizar depois para nomes de pais que constituem toda uma tradição simbólica chegam inicialmente por essa ou esse que desenvolve essa função materna essa que nos fala inicialmente que nos diz ela está com fome ou ele está com fome que nos conta histórias que pensa em nós que nos dá um nome que nos dá um apelido que nos introduz ou melhor que deixa com que a cultura se introduza em nós então vejam a importância da mãe preta para Lélia Gonzales não se trata apenas daquela mucama escolhida entre as tais que dará então o peito a esta criança que será a primeira fonte de prazer da criança a Lélia descola a mulher preta de uma biologização de uma concretude e coloca essa mulher preta como fundante de uma tradição simbólica pessoal vamos nos reportar então alguns dados históricos para nos aproximarmos um pouco mais disso que Lélia diz e depois darmos uma voltinha nisso que ela diz então desde o período formal de colonização e dizemos período formal porque segundo as teorias decoloniais ou descoloniais nós ainda vivemos nesse período no que Lélia chamaria de consciência ou ideologia e que nós podemos chamar de discurso o discurso do mestre é o discurso do colonizador e ele está em nós ele nos articula de maneiras diversas conforme a nossa posição subjetiva e a nossa posição social e a nossa racialidade mas todos nós bebemos desse discurso do mestre todos nós somos articulados por esse discurso do mestre que é o do colonizador branco sim então desde o período formal de colonização até a segunda metade do século 19 no Brasil essas famílias que vamos chamar de casa grandistas ou nem tanto serviam-se da mãe preta então a mãe preta escravizada feita ama de leite podia ser escolhida ou poderia ser escolhida entre as mucamas da casa para fazer viver a prole alheia enquanto sua prole mesma morria Lélia vai destacar que mucama vem do quimbundo e significa a más e a escrava mucama então era esta escravizada negra moça e de estimação escolhida para auxiliar nos serviços caseiros ou acompanhar pessoas da família e que por vezes servia de ama de leite então vamos vamos pensar aqui pessoal vamos articular associar numa sociedade caracterizada estratificada entre amos senhores e escravizados uma mulher escravizada é nominada de ama de amo assumindo uma partícula desse nome do senhor então como diria Lélia isso não está no texto isso é uma construção que nós vamos fazendo provocadas por Lélia ama de leite ama de leite ama molhada esse nome revela mais do que esconde revela mais do que um seio desnudo do qual cai uma boca de criança ama de leite não é qualquer nome de escravizada de amante proibida do senhor a mucama passa a condição de ama de amo de senhora da ou do infante infante é aquele que não fala infância então desse que bebe o seu leite e o seu amor autoridade sexualidade e eu terminei uma aula pouco agora e eu reforçava para o grupo que o amor de que Lélia fala não é este amor romântico não todo amor está fundamentado numa pulsão sexual cujo fim foi interrompido cortado transformado numa outra coisa e amor e autoridade são palavras que fazem parte da mesma célula a criança ama aquele que e aquela que exerce com relação a ela uma posição de autoridade há um livro chamado o amor ao sensor que agora eu não lembro o autor mas eu me valido esse livro para escrever a minha dissertação de mestrado ele diz que durante muito tempo se discutiu no direito e ainda se discute porque que nós obedecemos a lei tem uma discussão clássica sobre isso mas esse autor dirá que nós obedecemos a lei porque a lei é ditada por uma autoridade mas não é uma autoridade por ser uma autoridade porque nós depositamos amor em toda autoridade há um investimento amoroso erótico nessa autoridade por isso ela é respeitada ou mais ou menos respeitada e não é porque nós amamos de uma forma platônica não não é nada disso então vejam que essa ama de leite essa mucama proibida que dá prazer ao senhor depois nós podemos entrar na questão do estupro que é um outro é um outro texto é uma outra discussão mas ela dá prazer também ao filho e a filha do senhor porque este ato de colocar a criança para mamar no peito não é apenas um ato da biologia ou um ato de nutrição da criança não isso que é inicialmente de uma necessidade vai se transformar num desejo a criança vai querer aquele seio vai querer ela quer ela tem prazer com aquilo e nós sabemos porque da psicanálise nós sabemos que a criança tem sexualidade a sexualidade não surge só na puberdade ela surge do nascimento da criança então parece que nesse micromundo da mãe preta e da criança há uma inversão uma subversão da relação de mando então todo ou toda a casa grandista amou sua mãe preta só que depois esse amor foi reprimido a chamada amnésia infantil talvez isso não seja insuportável seja insuportável que saibamos que nosso amor foi dirigido a esta mulher preta a essa mulher que foi odiada mas por que será que ela foi e é odiada nós sabemos que das pontas do amor se desprene a indiferença e o ódio o ódio não é exatamente o sentido inverso do amor então falamos um pouco deste período colonial vamos entrar nesse período no período de urbanização em que a nascente classe média passa também a se servir de ex-escravizadas domésticas só que agora aquela mãe que era molhada a ama de leite ela passa a ser mãe seca ela passa a ser ama seca então essas essas ex-escravizadas domésticas tornadas amas secas retornadas babás e mulatas nos carnavais carnaval esse banquete totêmico onde quem era borralheira vira cinderela para continuar dando prazer ao príncipe e aos príncipes e também as princesas mas nunca jamais casar com ele ou com ela o sapatinho de cristal não me serve os pés calejados lembremos pessoal que em várias culturas o sapato está diretamente associado à vagina a vagina que corresponde junto com o pênis a essa sexualidade normativa de que nos fala Freud lá nos três ensaios na atualidade o trabalho não remunerado de mães de criação realizado por meninas enegrecidas diz não apenas da continuidade histórica porque ok é importante a continuidade histórica para nós mas como psicanalistas nós estamos preocupados com a constituição psíquica desses sujeitos que ingressam nesse imperativo categórico da mefricanidade age como se tua mãe fosse uma só desses sujeitos brasileiros que vivem nesse seio literal de um conflito mal resolvido conflito mal resolvido por esse imperativo como é que eu estou de tempo Marlene dá para seguir ainda temos uns oito minutos a gente tinha pensado em uns 30 minutos de fala e deixar um pouquinho para o pessoal conversar mas ainda tem uns 10 15 minutinhos tá bem então vamos aproveitar esses 10 ou menos então vejam estamos falando desse imperativo categórico age como se a mãe fosse uma só ou age como se mãe fosse uma só ou se tua mãe fosse uma só que eu retiro dessa afirmação de Lélia de que mãe é apenas uma então eu já estou me descolando aqui do texto de Lélia já estamos produzindo uma outra coisa então eu vou trazer agora uma discussão clássica da psicanálise mas apenas ilustrativa contudo apesar desse imperativo categórico assim como entre os povos das ilhas Trobriã o pai se desdobra em três o pai jurídico o marido da mãe e o genitor que não são sempre coincidentes do dizer de Malinowski no Brasil pessoal vamos pensar que a maternidade se desdobra em duas ou três por exemplo a África é pensada como mãe mama África mas a Europa também é pensada como mãe e as duas na língua portuguesa são femininas a África e a Europa então a mama África e a mãe Europa nós estamos sempre divididos eurocentrismo afrocentrismo ou podemos falar de Maria ou as representantes de Maria e vejam Maria é a virgem a mãe virgem ou Iemanjá Iemanjá não é a mãe virgem a mãe estuprada de acordo com os vários mitos agora quando eu me refiro a três mães eu também posso evocar a mãe biológica ou jurídica ou a mãe de criação e a mãe de cuidado e aí eu trago essa referência do texto ético brasileiro a dupla negação de gênero e raça da Rita Segato embora eu não adote o conceito de fora-aclusão que ela vai adotar então eu não vou pelo caminho dela eu trouxe apenas porque ela também vai falar deste desdobramento da mãe ameficana em duas ou em três mas aqui vamos pensar uma diferença entre esses pais clássicos trazidos pelo antropólogo Malinowski e essas mães brasileiras porque aqueles pais dos habitantes das ilhas trobian são pais é o pai jurídico e o marido da mãe e o genitor eu não tenho nenhuma partícula excluindo eu não estou dizendo é ou 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 não a criança tem que se haver com esses três pais um pai que brinca um pai que nunca está presente ele vem às vezes e outro pai que é o marido da mãe não aqui nós estamos falando em mães separadas ou ou é África ou é Europa ou é Maria ou é Iemanjá não pode ser Maria e Iemanjá não pode ser Europa e África e aí eu tenho a mãe então agora surge a mãe verdadeira jurídica e a mãe preta então se para a psicanálise o pai presenta vários nomes que chegam pela boca da mãe se ele é o estrangeiro que responde pelo rompimento da unidade mãe-bebê esse legítimo país das maravilhas a mãe preta por sua vez não responde por um país das maravilhas ela responde pela instauração de uma tragédia qual seja a de tornar incerta a maternidade e a filiação porque se classicamente o pai é incerto e a mãe é certa a mãe preta instaura uma crise nisto porque a mãe e a filiação passam a ser incertas e a mãe então a mãe preta torna incerta a maternidade e a filiação desses sujeitos e dessas sujeitas que se querem super europeias e aqui eu tomei esse termo de um psicanalista em formação que faz parte do grupo das amefricanas e dos amefricanos que é o Evandro que escreveu um texto sobre o super europeu e eu achei uma sacada muito boa então eu me apropriei daqui desse termo do Evandro a mãe preta rompe com a fantasia de que os nomes de pais por ela transmitidos sejam tão brancos quanto o seu leite quanto o leite dela essa mãe também mucama quebra com o ideal de mesmidade em que a amefricanidade desde seus inícios quis se banhar nesse sentido nesse campo da psicanálise amefricana a função de constituição dos sujeitos a função de constituição dos sujeitos na alteridade equivale a do Moisés amefricano e este esta parte do texto eu também estava conversando na aula agora há pouco eu não estou dizendo Moisés amefricano como por exemplo o pai da Anitta que comparou a Anitta com o jogador tal, 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 tal não estou dizendo porque é um texto clássico em que Freud dirá que houve dois Moisés um Moisés egípcio e que aí nós vamos sacar com Sheikantadjop que era se é egípcio é africano e depois um pai judeu mas ele está dizendo isso para fazer uma afirmação histórica que depois foi rechaçada por vários não ele está dizendo isso para nos mostrar que na constituição de qualquer sujeito há uma diferença fundante que nenhuma identidade é 100% então imaginem no seio da sociedade judaica Freud diz que o o fundante dessa desse povo dessa sociedade não era um judeu então este que se considera autoridade não era igual ao seu povo ele era menos um ele era o diferente e ainda nós vamos dizer um africano que horror e que o deus ainda deus também não era um deus originariamente judeu era um deus que vivia ali nas nas beiradas de onde os judeus se localizaram depois de terem saído do egito que era yavé que era um deus asiático madianita não é medianita é madianita tem uma diferença entre um e outro então não era judeu também toda a identidade se funda numa diferença e a mãe preta em termos de américa diz a mesma coisa essa sociedade se funda numa diferença ela não é 100% nada contudo nós queremos sempre o 100% 100% branco 100% negro 100% europeu 100% africano 100% 100% como é que nós podemos amar essa mulher que está dizendo ei essa sociedade é quebrada essa sociedade já nasce fundada num buraco essa mãe preta tem que ser jogada para escanteio então como isso não pode ser dito os higienistas constroem o discurso de que a mãe preta produz doenças e que portanto ela deverá ser afastada das casas grandes e das suas sucessoras casas não tão grandes assim só que nada nada daquilo que um dia foi objeto de gozo é abandonado portanto essa mãe preta se desloca para a ama seca que a ama seca em tese não é molhada então está mais limpinha está mais certinha é sequinha então como diria a lélia mas ela não diz a preta com o seu leite branco foi jogada para escanteio contudo ainda que escanteada ela está aí mas qual era a doença temida pelos higienistas pessoal e transmitidas pelas mães pretas e vejam não estamos fazendo pergunta para medicina não é não é essa pergunta nós psicanalistas temos que se essa mulher funda uma sociedade baseada já numa diferença e nós não queremos essa diferença o que que nós temos que denegar justamente esse conjunto de sintomas que nos nega a pretensa unidade e junto com isso como o inconsciente vai se colando em tudo essa que presenta essa quebra da unidade também é jogada para esse canteio essa também não serve por isso esses higienistas foram responsáveis por esse discurso mãe deverá ser uma só não é isso que nós ouvimos ainda hoje nos dias das mães mãe é uma só mãe é uma só e as crianças repetem e se ensinam nas escolas mas o que nós estamos ensinando com mãe é uma só nós estamos ensinando o discurso da unidade por isso para eles filhos dessas mães pretas dessas amas secas dessas babás vejam como como o discurso vai o discurso vai se deslocando e nunca muda por isso eu vou repetir essa parte para eles e ainda para nós mãe deverá ser uma só Europa como diz a Lélia Europa e virgem ainda que também seja África e estuprada essa é uma das facetas da denegação do buraco que há em nossas identidades acho que podemos parar por aqui Jaqueline e Marlene para discutirmos algo se for do interesse do grupo eu estou tonta escrevi ali no chat que eu estou tonta com tantas possibilidades da tua fala Eliane e mais para o finalzinho me lembrou um texto aquele texto do Machado de Assis pai contra mãe onde um bebê que ainda não nasceu precisa morrer para que um que já nasceu permaneça vivo Pessoal vocês podem se desejarem colocar suas questões no chat ou fazer assim como Edil Lamar levantar a mãozinha que eu vou chamando quem quiser fazer algum comentário tiver alguma alguma pergunta a Michele fez um comentário quase da família esse termo que se usa quase da família ou que horas ela volta foi sabidamente traduzido por a segunda mãe pode falar Edil Lamar eu fiquei pensando se na sociedade judaica ou quando Freud traz o parricídio que funda a cultura eu fiquei pensando essa tentativa de matricídio seria isso também que fundaria a nossa identidade enquanto um povo miscigenado que não é 100% europeu nem 100% africano porque é uma tentativa de matar essa mãe de colocá-la em escanteio de retirar também o sentido que ela traz como aquela que faz viver então a política de esterilização das mulheres negras me parece trazer esse aspecto porque uma mulher negra que não possa gerar uma criança e fazer viver uma criança é como se esse poder de dar a vida fosse retirado e é uma parte também amputada desse corpo que gera é uma parte mortificada também eu não sei eu fiquei viajando aqui a partir do que você trouxe eu queria que você pudesse comentar então vamos retomar um pouco pessoal o totem e tabu em totem e tabu Freud propõe e isso é pensado como um mito de Freud por Lacan e um mito para nós da psicanálise é aquilo que diz uma verdade sobre nós que é insuportável de ser dita então nesse nesse mito há uma cena em que um pai mas aí não é não é um pai simbólico é um pai um corpo um corpo masculino isso é antes digamos assim da linguagem quer dizer que é algo que nós não conseguimos nem ainda que nós não conseguimos pensar este pai ele tinha todas todas as mulheres todas e à medida que os filhos nasciam os filhos homens ou eles eram assassinados ou eram expulsos então quando eu digo filhas eu utilizo impropriamente este nome porque não tenho como dizer outra coisa não eram filhas ainda e nem ele era pai e nem as mulheres eram mães ele transava com esta mulher e havia ali filhotes digamos assim não queria ser tão rude mas é isso porque nós estamos falando de uma fase anterior à introdução das leis que são as leis básicas do parentesco bom então o que acontece o que que eu estou voltando a isso Edilamar porque há um elemento básico aqui que nós temos que falar que é importante certo dia esses filhos se reúnem retornam a isso que é chamado de horda primitiva e matam o pai só que a sociedade não se funda dessa morte desse assassinato do pai isso é um passo por exemplo assim como naquele mito Exu come tudo para depois comer primeiro Ogum mata Exu mas Exu não morre e segue comendo que falta alguma coisa ainda esses filhos assassinam o pai e em razão de um sentimento de culpabilidade estabelecem duas leis básicas que é simplesmente não fazer aquilo que o pai fazia que é transar eles não podem transar com as mães e as irmãs e não podem assassinar não podem assassinar o pai só que ao realizarem isso se estabelecem leis de parentesco porque para eu não transar com a minha mãe eu preciso saber quem é a minha mãe para eu não transar com a minha irmã eu preciso saber quem é a minha a minha irmã então se estabelecem as primeiras leis ah tá eu esse grupo aqui é do totem do canguru esse grupo é do totem sei lá do elefante esse aqui do outro totem as pessoas do mesmo totem não podem casar entre si então aí se criam leis que passam a ser leis simbólicas isso as leis a partir do assassinato é que dão origem à sociedade à cultura e não propriamente o assassinato o assassinato é um passo para isso vejam eu estava contando falando para vocês desse mito de Exu sabem desse mito que Exu eu não estou dizendo que é a mesma coisa pessoal nós estamos construindo isso estudando vendo onde se aproxima onde se distancia Exu comia tudo vinha comendo tudo comendo as árvores comendo as frutas comendo todos os animais não sobrava nada para ninguém todo mundo estava morrendo de fome por que só Exu come Exu já vinha comendo iria comer a sua mãe ia manjar aí o Batalá diz para algum mata o teu irmão porque se tu não o matares não vai sobrar vida sobre a terra algum mata só que adiantou não Exu seguia comendo 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 até que um sacerdote deu um puxão lá na na roupa de rei de Obatalá e disse mas escuta tu não estás ouvindo que Exu quer comer vejam aí a importância da palavra pessoal da da lei da lei simbólica que não é a mesma lei dos códigos do código penal não é não é a mesma coisa e aí Obatalá se deu conta e aí ele estabelece a lei qual é a lei que Obatalá estabelece todos vocês nós e não importa quem é da tradição de matriz africana e quem não é isso é pra todos nem só de mitos gregos vive a psicanálise vocês primeiro deem de comer a Exu vejam a ordem não foi pra Exu não foi pra Exu a Exu por favor pare de matar aí parem de nos matar não é isso vocês façam alguma coisa deem primeiro de comer a Exu e esse dar de primeiro dar de comer primeiro a Exu organiza toda a sociedade porque aí os orixás vão comer depois de Exu e nós vamos dar de comer a ele vejam que Obatalá estabelece uma organização mas também a partir de um crime agora qual seria o crime fundante da mefricanidade o crime fundante da mefricanidade sim é o estupro se há esse crime geral que o assassinato há uma especificidade aqui que é o estupro só que o que nós estamos fazendo com isso é essa pergunta que as psicanalistas fazem porque ok esta frase surge como uma reação àquela construção de Gilberto Freire e companhia que romantizava a relação entre os senhores e as escravizadas numa relação de poder não há isso que ele colocava então começou a afirmar ok nós somos filhos de um estupro tá mas e onde é que está nossa mãe e o nosso pai quando nós colocamos filhos do estupro nós denegamos a mãe e o pai porque que denegamos a mãe somos filhos puramente de um crime é essa questão que nós precisamos investigar então nós estamos fazendo com a mãe com a mãe o que se fez com a ama de leite com a ama seca estamos jogando para escanteio porque mesmo sendo filhos desse estupro essa mãe preta nos criou ela nos amou nós estamos aqui porque ela nos amparou ela nos deu um nome claro que nós temos que pensar sobre os impactos psíquicos disso não deu para analisar tudo ainda mas esse aspecto que eu acho importante a mefricanidade se funda nesse imperativo categórico age como se mãe fosse uma só mas também como se essa mãe não existisse como se nós fôssemos fruto de um puro crime como se as leis e isso é importante pessoal como se as leis simbólicas não pudessem ter sido retiradas ainda formuladas ainda a partir desse crime quais são as leis simbólicas que advieram desse crime nenhuma lei simbólica eu não sei ainda quais são talvez nós tenhamos que construir essas leis simbólicas ainda aqui para nos tornarmos uma sociedade nós temos ali no chat Eliana pergunta da Júlia Júlia Francisca você poderia falar mais da mulata nesse desdobramento da ama de leite e a ama seca falar mais da mulata nesse desdobramento da ama de leite e a ama seca se a Júlia Francisca quiser tomar a palavra de repente para explicar um pouquinho melhor o que ela quis perguntar simbólicas eu preferia que ela falasse porque se ela está perguntando algo ela já elaborou sobre isso e ela pode nos dizer aqui Júlia Olá boa noite porque você fez um comentário sobre essa mulata do carnaval na verdade é uma dúvida mesmo sobre esse desdobramento dessa ama molhada ama de leite ama seca e essa mulata do carnaval que oferece prazer enfim então na verdade eu não tenho nenhuma conclusão queria ouvir um pouco mais sobre esse assunto sim Júlia eu também não tenho nenhuma nenhuma conclusão quem sabe outra pessoa fala alguma coisa sobre isso eu queria na verdade Eliane que você pudesse voltar a explicação sobre a mucama que passa a condição de ama aquela que dá leite prazer que faz o filho do outro viver e aí faz essa mutação pra essa ama seca então só queria que você pudesse retomar um pouquinho aquele pedacinho porque teve coisas que eu consegui pegar mas outras não eu queria fazer um comentário também rapidinho engatando aí na na Júlia eu 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 fico pensando é que eu acho que era isso que tu abordavas né Eliane na questão da da mulata então que passa que na sociedade mais contemporânea vamos dizer mais atual passa a ser o objeto de desejo né fica colocada nesse lugar de objetificação né da mulher deixou de ser né não temos a ama de leite temos ainda a ama seca vamos dizer não temos a ama de leite mas aí a mulata vai pra esse lugar do objeto né a mulher muitas vezes como um todo né mas sem dúvida a mulher negra a mulata muito mais então acho que queria comentar isso assim e eu fiquei lembrando que eu acho que a gente pode fazer um link com o tema da nossa jornada que é a cabeça de medusa né o tema o texto de 22 do Freud porque um dos aspectos do que a gente vai procurar abordar na jornada é a questão da violência que a medusa vive né o estupro que a medusa vive e esse e a falta também de reconhecimento dessa desse lugar de mulher violentada e da maternidade porque ela perde os filhos né perde o Pegasus e o me fugiu o nome do outro ela só tem esses filhos só existem a partir de quando ela é decapitada então assim essa questão da violência ao feminino a mulher como que ainda segue nesse lugar muitas vezes de objeto do desejo do outro de uma objetificação né o objeto não o objeto em discanalse é o objeto assim ser colocada no lugar de objeto então só pra a gente pensando na medusa e na violência que ela sofre né no estupro que ela sofre a gente ainda tem a Michelle quem sabe a Michelle faz o comentário depois a Eliane se quiser um pouco com o que a Renata falou que eu tava pensando que quando a gente fala em ama de leite o leite não existe em produção infinita né é preciso que esse corpo tenha gestado que esse filho tenha sido retirado ou que sistematicamente essa mulher engravide pra que ela possa continuar exercendo ou não e aí ou mudando de categoria né deixando de ser ocupar esse lugar interno mas não era muito comum então quando a gente ainda pensa nessas ausências tem a ausência do próprio filho envolvido em ser uma ama de leite tem a ausência do pai do filho que não se sabe qual o destino muitas vezes né então são muitas ausências em cima de uma posição social só criando né aí a gente vê esse filme o que horas ela volta ali que eu comentei né que é um ele é um filme eu acho que ele é tão pesado que não conseguiram colocar uma mulher negra como protagonista né porque eu acho que acho que talvez fosse pesado demais pra digerir escolher a Regina Cazé que tem meio que uma figura de né Brasil de do Iapoca Chuí no sentido de que lembra essa mulher mais indígena e tal mas no que horas ela volta eles traduziram né pela pro inglês como a segunda mãe porque outras culturas talvez nem entendessem essa ferida que a gente tem né dessa que é quase de família ela é tão estrutural dentro da nossa identidade americana não que não tenha existido em outros lugares né mas precisa ser traduzida essa posição social de segunda mãe de a outra que olha passa presa dentro da casa cuidando do filho da outra ainda agora no século 21 enquanto seus filhos estão não se sabe onde fazendo não se sabe o que né então são vários lugares de 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 ausência ausência do pai a ausência do filho e a ausência questionável da própria maternidade uma delas ela não consegue ser as duas mães queres comentar Eliane a gente ainda tem a Cris e tem um comentário do Evandro no chat eu 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 acho que seria mais cortês que Jaqueline que as pessoas comentassem as que pediram para comentar que eu posso depois disponibilizar o texto para vocês aí vocês podem disponibilizar para a Edila Mari para a pessoa que fez a primeira pergunta para a Júlia eu acho isso eu acho que a questão é ouvir mais o que o público também tem a dizer Evandro você quer comentar o seu comentário Boa noite só foi só um comentário na verdade em cima disso que a Michelle falou me lembrou outros filmes que também tem essa mesma temática da mulher que ocupa essa posição mãe e todas essas posições que foram faladas aqui também em outras em outros países da América Latina o que marca essa dimensão não só para o Brasil marca essas conexões entre os países que talvez seja algo importante para a gente percorrer sobretudo porque não falamos só de Brasil falamos de uma cultura que está interligada por essa experiência que nomeamos aqui como metricana é excelente isso que vocês estão trazendo porque o meu texto partindo de Lélia se centrou nessa dimensão dessa mãe preta desdobrada em amaceca em babá em menina negra cuidadora que funda essa esse diferencial na constituição subjetiva e cultural dessa mexicanidade mas eu não chamaria isso ainda de mestiçagem de lamar nós temos muitos problemas com isso eu deixaria isso nessa quebra de uma unidade que essa mulher promove e aí ela está como Exu também pessoal qual é a característica de Exu Exu está enquanto todos os orixás estão dentro ele está fora enquanto todos os orixás compartilham de uma super riqueza em vários mitos ele aparece como pobre Exu significa esfera Exu é o primeiro a comer Exu está no início de uma série ele faz parte da série mas está fora da série também então este funda o mito já diz isso sem termos que falar nessa questão complexa dentro e fora ele funda uma civilidade a mãe preta funda uma civilidade Moisés funda uma civilidade agora nós temos que pensar também nessa mulher como esta mãe desdobrada mãe dos filhos brancos e mãe dos filhos negros sendo suficiente numa posição insuficiente noutra posição aí é uma outra discussão que nós temos que desenvolver mas sim estou ouvindo isso e achei muito importante Michelle e Evan vamos seguir já que a Lini tem outras pessoas que querem falar isso a gente tem mais cinco minutinhos para dar continuidade à discussão eu vou chamar a Cris e aí depois Eliana se quiser fazer um fechamento porque aí a gente já encerra o horário mas vamos deixar a Cris falar boa noite eu vou tentar ser breve assim porque estou aqui pensando muitas coisas mas elas vão nessa linha que a Eliana propõe assim de nós estamos construindo alguma coisa aqui então queria trazer algumas algumas colaborações provocações para a gente pensar nesse sentido tem esse crime né o estupro aí fiquei pensando nesse nesse crime nesse ato na verdade que ele se repete muitas vezes nas narrativas e nas agências dos vencedores se é uma coisa que se repete nas batalhas o vencedor estupra as mulheres a gente tem aqui também uma questão geográfica África América Europa quem diz que esses lugares são esses lugares quem deu nome a esses lugares que a gente está chamando de mãe que a gente está está pensando né como como lugares assim que representam essa essa maternidade essa função né e outra questão é a aí é meio inspirada na invenção das mulheres eu não sei dizer o nome dessa autora mas a possibilidade ai eu ainda vou aprender é complicado mas a invenção das mulheres da nigeriana né onde a ia a mãe da prole ela não necessariamente é essa mãe preta que a Lélia está falando né qualquer corpo que tem essa relação de dessa força né que não precisa ter necessariamente o útero e gestar e parir pode ser essa mãe que a gente está percorrendo assim e aí eu acho que a coisa meio que dá uma dá uma complicada né e a possibilidade de a méfrica ser filha e não mãe eu não vou não vou continuar muito mas essas provocações que eu queria trazer pra gente pensar nessa impossibilidade de pensar numa lei porque parece que existem muitas sobreposições assim como se tivesse se erigido em cima dessa figura muitas narrativas que nos confundem né onde é que tá essa mãe essa mãe faz parte de uma cena primitiva que não existe mais essa cena ela foi essa cena é uma cena perdida por isso que existem tantas narrativas sobre ela pra preencher esse lugar da falta esse lugar da perda bom pessoal vou fazer o né vou fazer o corte aqui a castração mas a gente tá no horário e não sei se a Renata quer falar mais alguma coisa se a Eliane quer fazer se despedir ou sei né mas acho que muito importante assim o o que a Cris trouxe todo mundo pode contribuir também e questões pra que a gente possa pensar também num próximo evento né poder discutir outras temáticas agradeço a Eliane por estar aqui conosco por nos fazer nos trazer ideias pra que a gente possa pensar né provocações também e se quiser finalizar agora antes de passar a palavra pra Eliane pra ela poder finalizar eu quero agradecer a presença dela né agradecer a vocês do núcleo mais uma vez pelo evento tão acho que necessário né a palavra belíssimo né mas necessário que cada vez mais a gente possa pensar falar refletir é nós temos um mito europeu né a psicanálise tá centrada num mito europeu que é o mito do édipo e acho que quando a Eliane traz o Exu eu já ouvi trabalhos assim também pensando que o nosso mito poderia ser o mito do Exu né mas foi o mito do édipo enfim né mas nos dá essa possibilidade de não ficar presos ao que brilhantemente o Freud falou e construiu e pensou enfim né mas há outras possibilidades de sem dúvida de reflexão e justamente de buscar outros mitos outras vertentes que tenham realmente talvez muito mais sentido a nossa a nossa existência latina né enfim e acho interessante quando o Evandro falou dessa experiência também lembrei de um outro filme eu não sei o nome mas que tem uma situação de uma é um filme argentino se não me engano que tem a situação da empregada ela salva a criança de um afogamento me veio aquele filme que eu não me lembro o nome assim que é a relação dela com as crianças e com a mulher que se separa se alguém lembrar mas acho que a gente pode fazer para um próximo evento quem sabe algumas discussões de filmes enfim Evandro também me deixou aqui pensando em alguns algumas questões também do cinema como a Michelle né que fala que retrata essas situações bom não vou me alongar mais Eliane muito obrigada eu quero muito ler o teu trabalho e quero que tu voltes né o convite já está feito para a gente seguir discutindo e pensando enfim que tu brilhantemente né nos nos contemplou essa noite com as tuas ideias e com as tuas reflexões obrigada mais uma vez então eu vou ouvir a ordem e encerrar muito obrigada Renata Vives obrigada Jaqueline Batista muito obrigada Marlene quero agradecer também aqui as presenças da Cristiane Feijó as perguntas foram anotadas da Cintia Lang que é psicanalista da mesma associação da qual eu faço parte o Evandro também que é psicanalista da associação professor Adriano Migliavaca com quem eu comecei essa caminhada sobre poesia literatura mefricana e caí na psicanálise mefricana não quero esquecer de outras pessoas da Edilamar também que está fazendo formação conosco que está contribuindo fortemente com críticas com posições para a construção dessa psicanálise mefricana desculpem se eu não nominei alguém mas muito obrigada a todos por me ouvirem por suportarem a minha a minha voz muito obrigada pessoal e até a próxima boa noite então pessoal muito obrigada mais uma vez Eliane tchau tchau até o próximo evento tchau 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 tchau